César Rezende, amigos da marca do pênalti, retornando com as informações dos clubes aqui do Distrito Federal, o Gama teve a sua apresentação hoje às 16 horas no CT do Periquito, na Ponte Alta. Toda comissão técnica, atletas e funcionários, em geral, fizeram os testes do Covid-19, do coronavírus, e o Gama, que é o último a retornar. Amistosos marcados, um já confirmado quanto o Atlético Clube, Goianiense, lá no CT do Rias Magalhães, no dia 1º de agosto, às 15 horas. Já o Brasiliense segue treinando no seu CT, no setor de Clube Sul, e a novidade da vez é o atacante Maranhão, que também deixou o Gama, junto com o Luquinhas e o Wagner Balotelli, para reforçar o Brasiliense, no Campeonato Brasileiro da Série D, uma pré-Série D, contra o Tocantinópolis, em dois jogos. E também a Copa Verde. Eu tenho os amistosos do Brasiliense, tem o Goiânia, quarta-feira, aqui no setor de Clube Sul, às 15 horas. E também, no dia 25 de julho, contra o Goiás, com o local a definir. Bem provável que seja, na Serrinha, esse amistoso. Portanto, são as informações aqui do Futebol do Distrito Federal. César Rezende, amigos ligados na marca do Pênalti, na Fonte TV.